Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês os personalizados da festa do tema Jardim Encantado. Na verdade, a festa não é minha, não é da minha filha. É da minha filhada, minha sobrinha, filha da minha irmã. E o tema é Jardim Encantado, da Helena. Ela vai fazer um aninho. Então eu vou mostrar pra vocês os personalizados de papel e o que a gente vai botar também em cima das mesas, tá? Os doces vão ficar no outro vídeo de vlog do aniversário em si. Eu mostro em detalhes pra vocês, tá? Então hoje eu vou mostrar como preencher as sacolinhas personalizadas. Primeiro eu vou mostrar o modelo de cada uma e vou falar o que a gente vai botar. E quando estiver pronto eu mostro pra vocês como ficou, tá? A primeira é essa daqui, é uma gaiolinha. Ela tem a tagzinha de um ano e tem um buraquinho aqui que é a portinha, que é a partezinha da frente, né? E ela é toda vazada e a estampa dela é floridinha. O próximo é a caixinha cone, quase todo aniversário tem, né? Aí tem o nomezinho da Helena, que é a aniversariante aqui em cima. E eu vou rodar aqui pra vocês verem a estrutura dela. Desse lado tem um aninho, atrás tem os passarinhos e aqui a estampa de florzinha. E essa é a parte da frente. Essa daqui é a caixinha milk, ela vai ser fechada assim, depois que ela estiver pronta, tá? Ela tem o passarinho aqui em cima, que é o tema do jardim. Tem Helena 1. E ela segue nessa mesma linha de florzinhas, passarinhos. Essa é a terceira opção. Tem a caixa bis, é uma caixa bis duplo, né? Cabe dois bis. Também na mesma proposta da anterior. Tem jardim da Helena 1 aninho. Aí aqui cabem os bis. Essa daqui é a caixa bombom. Aí você bota um bombomzinho e ela tem uma florzinha aplicada aqui. Cabe exatamente um bombomzinho. Pode ser bombom serenata, pode ser sonho de válsaro branco. Bombomzinho desse estilo. E por fim a sacolinha, que vai ser a sacolinha da lembrancinha. Que tem Helena 1 ano, né? Helena 1. Que também é no tema do jardim, com os passarinhos. Assim. Como vai ser um aniversário mais intimista para poucas crianças. Então vai ser... Vai dar exatamente o que a gente quer. Não quer muita coisa exagerada, muitas lembrancinhas. É como é, muita sacolinha, muita coisa exagerada. Então vai dar exatamente. A mesa vai ficar linda. E ainda tem os doces personalizados também, tá? Agora eu vou, depois quando tiver cada um, eu vou mostrar com o que eu preenchi cada uma dessas lembrancinhas. Ó, o bis duplo ficou um bis branco e um bis preto, que é esse. A gaiolinha ficou o ouro branco ou o sonho de valsa. E esse daqui, que é a caixa bombonzinha, também ficou um ouro branco ou um sonho de valsa. Ó, essa caixinha aqui, que é a caixa milk, a gente colocou uma bala fine desse pacotinho e dois bis. Em algumas, ficou a outra bala fine grande e a mesma coisa, dois bis, porque sobrou da lembrancinha, que é o que eu vou mostrar agora, que é essa aqui. O saquinho da lembrancinha, que é esse, ficou, vamos ver se vocês conseguem enxergar lá dentro. Uma bala fine de tubo, ficou, deixa eu tirar pra vocês, né, melhor pra entender. Ficou uma bala fine de tubo, uma paçoca, três balas dessa de iogurte, um bis e mais outra bala fine dessa quadradinha, tá? É o que vem dentro dessa sacolinha aqui. Dentro do cone vão os marshmallows. A gente colocou os marshmallows em saquinho, aí a gente vai abrir aqui o fundo, ó, aí bota aqui dentro do cone. E assim a gente finaliza as lembrancinhas, essa aqui dá pronta já com o conezinho dentro. De enfeitezinho de mesa vão ser suculentas, tem vários modelos. Olha, aqui as suculentas, todas elas têm uma frasezinha e vai amarrar com essa fita aqui os vasinhos, né? Já mostro como vai ficar. É, a gente já tinha esses negocinhos aqui do tema da festa, né, jardim. E os lacinhos, ficou um lacinho Chanel azul. E esse lacinho aqui é um lacinho que já veio de pacotinho pronto. Então ficou assim, esse vai ser o enfeite de mesa. Ficou bem bonitinho e dá pra as pessoas levarem pra casa, né? E bem sustentável. Ficou bem bonitinho. Ficou bem bonitinho.